Casos mais incríveis de sobrevivência em acidentes e desastres. O menino que teve a cabeça separada do corpo. O homem que caiu de 47 andares. Conheça essas e outras histórias impressionantes de quem escapou da morte. Sejam bem-vindos ao canal Listas da Fama. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que postamos aqui. Não esqueça de deixar o seu like caso goste do vídeo. Número 1. Michelle Fang Michelle era apenas uma menininha. Tinha pouco mais de dois anos. Quando caiu em um riacho de águas geladas perto de casa em Salt Lake City. E foi arrastada pela correnteza. Seu irmão viu o acidente e avisou a mãe. Que chamou a emergência. Oito minutos depois o pessoal do resgate já estava dando início as buscas. Procuraram, procuraram e nada. Até que finalmente localizaram a garota. Quando Michelle foi retirada do riacho. Ela estava azul e não respirava. Ela tinha ficado uma hora embaixo d'água. Quando ocorre uma parada cardíaca. Como aconteceu com Michelle. E a ressuscitação não é feita em até seis minutos. O resultado geralmente é a morte cerebral. Mas a menina sobreviveu. Milagre? Certamente não. Dizem os médicos. Mistério? Aí sim. Principalmente por se tratar de uma criança tão nova. E por ela ter ficado tanto tempo submersa. Segundo David Zilpman. Especialista em salvamentos aquáticos. E chefe do centro de terapia intensiva do hospital Miguel Couto. No Rio de Janeiro. Finais felizes como o de Michelle. Só são possíveis. Justamente quando o afogamento é acompanhado por um quadro de hipotermia. Nessa situação. Os socorristas tentam a ressuscitação. Mesmo que a vítima tenha ficado uma hora embaixo d'água. Abre aspas. A gente tenta reanimá-la. Por horas e horas. Se for preciso. Enquanto a pessoa estiver fria. Há esperança. No hospital para que Michelle foi levada. O pediatra. Decidiu esquentá-la. Usando uma técnica conhecida como aquecimento extracorpóreo. Fazia três horas que a menina tinha caído na água. Depois de alguns minutos. Para a surpresa de todos. Ela tossiu. E começou a se recuperar. Nem tudo porém estava resolvido. Ainda havia o risco de a garota apresentar danos neurológicos. Já que seu cérebro havia ficado muito tempo sem oxigênio. Mas nada disso aconteceu. E ninguém se arrisca a explicar porquê. O que se sabe é que a hipotermia preserva o organismo na falta de oxigênio. Diz o especialista. Quanto mais gelada a água, melhor. De acordo com Zilpman. Sua equipe chegou a reanimar um homem de 33 anos. Que ficou 22 minutos embaixo d'água. Mas nada comparável ao caso de Michelle. Que com dois anos e pouco de idade. Ficou uma hora inteira submersa. Número 2. Peng Shulin. Em 1995. O chinês Peng Shulin. Foi atropelado por um caminhão de carga. Na cidade de Shenzhen. O resultado foi muito mais que assustador. Ele acabou cortado ao meio. Literalmente. Shulin perdeu toda a metade de baixo do corpo. Inclusive a pélvis. Passou por dezenas de cirurgias. Mas sobreviveu. E hoje. Por mais incrível que isso possa parecer. Vive bem. Shulin em 2008 voltou a andar. Com a ajuda de membros artificiais. Como o chinês resistiu ao acidente. Que parece ser fatal a 99,9% dos casos. Os médicos acham difícil explicar. Mas dizem que é possível. E Shulin está aí para provar. 51% das mortes por trauma ocorrem no local do acidente. E uma das principais razões é justamente a perda abundante de sangue. O chinês deve ter tido um atendimento rápido. Que controlou o sangramento antes que fosse tarde. A equipe médica que o atendeu prontamente era formada por profissionais. Os médicos fizeram cirurgias para proteger seus órgãos internos. E pele foi retirada da cabeça para fechar o torso. O chinês teve que ficar meses em uma posição horizontal. Ainda muito fraco, recuperado, passou a medir apenas 78 centímetros. Aos poucos foi ganhando força e começou a exercitar os braços. Seu maior desejo, no entanto, era voltar a andar. E o Centro de Pesquisa em Reabilitação da China, em Pequim, deu um jeito nisso. Desenvolveu um engenhoso sistema composto de uma espécie de copo que abraça seu tronco. No qual saem pernas artificiais. Shulin não só reaprendeu a andar usando os aparelhos, como se tornou um modelo para amputados de todo mundo. Apesar da gravidade de seu acidente, o chinês se considera um homem de sorte por continuar vivo. Número 3 Terry Reyes Depois de longos 19 anos vivendo em um estado semi-vegetativo, o americano Terry voltou a se, surpreendendo até o mais otimista dos médicos. Era dia 11 de junho de 2003 e a primeira palavra que disse, depois de quase duas décadas naquela situação, foi mamãe. O drama de Terry começou quando o carro em que ele estava com alguns amigos despencou de um penhasco aos 20 anos. O rapaz teve lesões neurológicas graves. Os médicos, no entanto, eram categóricos. Não adiantava acreditar em sua recuperação. Quanto mais tempo o paciente fica nesse estado, menores são as chances de sair dele. A partir de 12 semanas, a probabilidade de voltar é mínima. Mas a família de Reyes jamais perdeu a esperança. Até que um belo dia, ele tentou falar e quase matou a sua mãe de susto. Desde então, seu vocabulário vem crescendo sem parar. Reyes recuperou parte dos movimentos, mas perdeu a habilidade de processar novas memórias. Os 19 anos em estado minimamente consciente, afetaram principalmente seus axônios, as terminações nervosas de cada neurônio, responsáveis pela transmissão dos impulsos de uma célula para outra. Mas exames demonstraram que eles voltaram a crescer e se reconectaram. Número 4. Jordan Taylor. Ele sofreu uma decapitação interna. Pelo nome, já se imagina que coisa boa não deve ser. Essa é a maneira informal que os médicos chamam a luxação astro-occipital. Um rompimento nos tecidos macios do pescoço, que dão a sustentação ao crânio. Os ossos ficam soltos. Ou seja, a cabeça se separa do pescoço, ficando presa apenas pela pele. E em alguns casos, pela medula espinhal. Foi essa a lesão que Jordan Taylor, de apenas 9 anos, sobreviveu, sem apresentar nenhuma sequela posterior, depois que um caminhão de lixo simplesmente não parou no sinal vermelho e bateu no carro em que ele viajava. Abre aspas. Eu me lembro de vê-lo no carro, e a cabeça dele estava meio pendurada. Fecha aspas. Disse a mãe de Jordan, Tracy Pérez, a rede de TV americana CBS. Isso porque o impacto do acidente fez com que a cabeça de Jordan se soltasse do pescoço e se movesse para a frente. Pense no corpo humano como um colar de pérolas. Se você quebra uma delas, é fratura. Mas se você corta a linha que une as pérolas, então elas ficam soltas. Isso é lesão dissociativa. Explica Pellig Bingallin, especialista em cirurgias de medula espinhal. Quando se aplica alguma força, como uma cutucada nas pérolas, elas se espalham, pois não há nada que as segure. Foi o que aconteceu com Jordan. No hospital, o menino passou por cirurgias complexas, em que os médicos reconectaram seu crânio ao seu pescoço com uma placa de metal, parafusos e ácidos de titânio. Foram três meses de operações e tratamentos, mas ele saiu andando do hospital. Sua sorte foi que, apesar de todo o tecido macio do pescoço ter sido dilacerado, a medula espinhal ficou intacta. Número 5. Alcides Moreno. O imigrante equatoriano Alcides Moreno encarava mais um dia rotineiro de trabalho como limpador de janelas, quando o andaime em que estava a 47 andares em um edifício em Nova York, simplesmente despencou. Foram cerca de 150 metros de queda livre, até o impacto contra o chão. Seu irmão Edgar, que trabalhava junto com ele, morreu na hora, mas Alcides, contrariando todas as expectativas, resistiu. Socorrido pelos bombeiros, foi levado ao pronto-socorro mais próximo, onde deu entrada com duas pernas e um braço quebrado. Várias costelas fraturadas, lesões no abdômen, no peito, na medula espinhal e no cérebro. Estava no limite da consciência, recebeu mais de 24 litros de sangue e enfrentou 16 cirurgias. Passou quase 20 dias em coma induzido e só foi acordar na noite de Natal, quando tentou fazer carinho em uma das enfermeiras, pensando que fosse sua esposa. Seis meses depois, no entanto, já estava levando uma vida praticamente normal, apenas com uma cicatriz e uma perna que puxava de leve. Do ponto de vista médico, o caso do limpador de janelas é uma tremenda raridade, daquelas que podem ser consideradas quase inexplicáveis. Apenas metade das pessoas que caem de uma altura superior a quatro andares sobrevive, diz o cirurgião Celso Bernini, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Como então, Alcides Moreno conseguiu escapar da morte, a explicação, segundo Bernini, provavelmente não tem a ver com a altura da queda, mas com a velocidade em que o equatoriano chegou ao solo. Quando o andai me despencou, o imigrante se lembrou da preciosa recomendação dada pela empresa, para a qual trabalhava, e permaneceu agarrado à plataforma durante toda a queda. Não fosse isso, teria se esborrachado no chão, em uma velocidade de aproximadamente 200 km por hora. Seria a morte certa, como ocorreu com seu irmão. Para os mais religiosos, foi um milagre, mas para os médicos, só uma palavra pode explicar a sobrevivência do imigrante equatoriano. E a palavra é sorte. Agora eu queria saber a sua opinião, qual dos casos você achou mais impressionante? Vocês acham que foi milagre ou apenas sorte? Conta aí nos comentários. No vídeo passado eu fiz uma lista dos famosos que morreram pobres. Tem outros temas também. Para conferir é só clicar nos links que estão aparecendo em sua tela. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Deixe seu like caso tenha gostado das informações. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.